Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre comprinhas, nós estamos na metade de abril, eu tinha gravado outro em março mas como eu comentei no último vídeo, eu tô fazendo bastante troca naqueles negócios, naqueles grupos de facebook e tudo mais então eu sabia que ia juntar bastantinha coisa, se for ver o que eu comprei, comprei mesmo, não é tanto e... então eu quero mostrar pra vocês e vou aproveitar, eu já ganhei um presente maravilhoso da minha mãe hoje aliás, eu contei no snap, mostrei agora há pouco, mas mostrei de longe quem não me segue no snap ainda é igualzinho no instagram, arrobaferkusma vai lá, que às vezes quando eu tô inspirada eu gravo um pouco mais, tô tentando pegar o hábito de gravar funciona quase como um vlog, a gente vai gravando besteirinha assim e quem gosta vai acompanhando eu acompanho bastante blogueira que eu gosto lá, eu acho legal então, voltando ao vídeo de compras, eu tenho várias coisas que eu troquei, que eu já coloquei em look então eu queria muito colocar o vídeo pra mostrar pra vocês de onde que é e tudo mais de onde que é, que é de troca no caso, né, porque a maioria das trocas a gente não sabe de onde veio mas enfim, é... tá, vamos lá, eu vou começar falando igual, eu prometi pra vocês que eu ia sempre falar o batom tô na vibe de batom escuro, como se, tipo, começou o tono e já tem que ficar usando coisa escura mas eu gosto bastante, eu gosto bastante no meu tom de pele, batom escuro então, eu uso o ano inteiro, mas enfim, eu tô usando... eu não sei nem porque eu viro pra câmera porque nem dá pra ver, o Cyber da MAC, ele é um roxo que parece preto também mas ele não é puxado pro vinho, igual os últimos que eu tava usando, esse é mais pra um roxo não pro vinho, vocês entenderam, né? então, é esse que eu tô usando hoje eu vou começar por esse lustre que já está na minha cara aqui que deve estar atrapalhando vocês, porque, olha, daqui tá muito estranho muito grande, eu não acho tão grande assim no espelho mas no vídeo tá aparecendo um negócio louco enfim, ontem a minha prima me adicionou num grupo novo porque ela viu esses piercings e quando eu fui conversar... vou? deve estar cheio de... eu tô... dá até medo de olhar, sabe? é... então, minha prima me adicionou no grupo porque uma menina tinha postado uns piercings que ela achou minha cara quando eu entrei no grupo, eu já morri, né? ai, a Chanel tá se furando o celular, ela vai derrubar parou é... ai, tinha esse maravilhoso aqui com pedras e tal e... um outro dourado a menina que tava vendendo a cal era... ela... ai, no final das contas, descobri que ela compõe o vlog por causa de morrer de amor e eu fui buscar ontem mesmo, porque eu surto, né? e era ele e esse daqui ela falou que esse daqui ela comprou... quando ela comprou, o cara falou que era banhado a ouro então, eu espero que não dê nada mas se der, eu já penso por ele ser muito bonito eu tenho planos de levar ele pra dar banho de ouro mesmo se precisar, né? e eu vou fazer isso com esse esse ela disse que comprou na China e... que tem medo que ele escureça mesmo ele tá escurinho aqui perto de um parafuso eu fui buscar esse como ela morava bem... ela mora bem longinha assim na minha casa ai ela ficou com dó de mim e me deu esse outro também então, esse era 115, esse era 50 daí ela fez por 100 e esse daqui e ficou por 100 e os dois então, calma... obrigada, sua linda eu amei os dois então, me perguntaram já no Instagram é... existem lojas... eu vou gravar um próximo vídeo uma das amigas deu essa sugestão e eu tinha pensado nisso vou mostrar todos os meus piercings piercings... eu falo... o da língua é atrapalha até hoje e vou mostrar pra vocês onde encontrar eu não sei de onde veio esse mas eu conheço lojas que vendem parecidos então, daí eu vou passar o contato pra vocês provavelmente vai ser o vídeo que vai entrar depois desse tá? que eu espero gravar ainda hoje então, foram esses dois piercings foi pelo grupo e eu paguei 100 reais esse daqui agora... uma coisa que eu comprei também esses dias tava 15 reais 15 reais é... a menina tava vendo um daqueles gloss da China eu tô empurrando, vocês sabem quem, né? a Prada e a Chanel eu tô enlouquecida porque tá cheio de coisa em volta de mim e elas querem cheirar a menina tava vendendo aqueles gloss da China por 15 reais um gloss e um rímel aí o rímel era da marca Tango e eu... eu já tenho o meu rímel preferido assim, né? que é o da Eudora então eu falei, não você faz dois gloss ela fez dois daqueles matte da China e eu peguei essas duas cores esse é meio terra meio laranja esse aqui parece bastante aquele rosácea da Kim de Siberenice que eu gosto então eu peguei porque eu gosto da duração desses batons parece tinta, né? você passa e fica aí peguei eles eu já usei eu já usei esse pra sair o outro eu passei e acabei tirando então achei bem baratinho e mais fácil que esperar chegar da China ainda mais agora não sei nem com o preço do dólar se não tá mais barato do que comprar enfim é uma coisa que eu vou pegar amanhã eu vou mostrar pra vocês que eu preciso falar que eu fiquei muito triste eu rodei shopping porque eu tenho umas coisas básicas de maquiagem o corretivo X que não é o que eu tô usando ultimamente que era o que eu gostava mais que eu fui atrás e não tem mais aí eu queria o meu rímel da Eudora Soul e descobri que a loja da Eudora aqui em Curitiba não tem mais você agora tem que comprar na The Beauty Box que nunca tem esse rímel ou tem que achar pessoas que vendem e eu não conhecia nenhuma encontrei uma hoje no Facebook então amanhã eu vou conseguir pegar meu rímel então só pra ilustrar ele era 20 e pouquinho na loja 25 com essa moça que vende posso deixar o contato pra vocês que forem de Curitiba e agora eu adoro ter que ficar dividindo meus vídeos né filha aí então fiquei chateada de não ter o Eudora mais mas a moça tem as coisas pra vender assim porque nossa eles tem uns uns batons incríveis e o preço muito, muito, muito barato ai fiquei muito triste ter fechado a loja ô meu Deus do céu por que você não cria um canal pra você filha posso gravar meu vídeo tá aí eu queria aquele rímel do Boticário que ele que é tipo caneta é rímel delineador que é tipo uma caneta com um formato esquisito assim pra passar que parece bem fácil oxe Brasil hoje tá obrigada de nada posso? 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 então eu queria aquele de caneta o vídeo já tá com mil minutos eu não mostrei nada não, 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 não mil óculos sério não Chanel ai gente é cada coisa dá pra mãe isso daqui nossa agora eu levantei com essa roupa ridícula era só pra aparecer a parte de cima e eu tô com a saia que era com a blusa preta ai minhas filhas crianças eu ganhei um desse eu comprei um desse uma vez num armarinho nem tava aqui ela pegou lá no closet né pra espetar o alfinete ai eu tava no armarinho esses dias que é de uma amiga da minha mãe a gente tava conversando eu falei que as gatas comeram não os alfinetes só a almofadinha ai ela me deu essa e ela ainda falou cuide cuide agora vejo a Chanel jogando pra cima e brincando da tapinha enfim agora vocês viram que eu tô pelo menos não tô de pijama da cintura pra baixo né porque eu tava na rua tá eu queria o delineador caneta do Boticário só que ele é cinquenta e poucos reais ai eu falei tá serve qualquer outro daí eu peguei esse da Intense eu tava usando da quem disse Berenice eu não gostava que ele transferia um pouco aqui em cima sabe não ficava bem preto mas marcava ai esse aqui não faz isso mas se você tá passando sabe quando você passa uma canetinha e fica grosso e daí ela faz fica grosso em volta afunda no meio assim fica mais vazio ai não sei explicar ela faz isso ele não tipo passa e fica se você passar logo em seguida vai fazendo um buraco branco de volta mas ele também foi vinte menos de vinte então é isso e o meu corretivo da Maybelline que era um que tem uma esponjinha em cima parece um mini microfoninho não tem lugar nenhum ele tinha na Renner ele tinha no mercado em farmácia não acho falei as lojas de maquiagem desse jeito vai virar monstro não vai mais poder se arrumar vai ficar assim pra sempre porra todas as minhas maquiagens necessidade o Alexandre nem discute acabou tem que comprar acabou pão tem que comprar entendeu e daí as minhas coisas que eu preciso vitais quase não tinha mais como assim Brasil socorro amanhã eu vou pegar meu rímel tô sem estrutura pra esses rímel que eu tô passando que eu não tô gostando vamos continuar aí eu mostrei no último vídeo vou mostrar bem rapidinho mas daí quem não viu tem vídeo da barateira aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo eu comprei essa bota montaria que é da Ramarim foi R$170,00 tá ela é de lasca aqui atrás vou deixar o link do vídeo quem ainda não conhece a barateira e é de Curitiba a feira vai até dia 25 de abril aniversário da minha mãe então se vocês quiserem ainda dá tempo comprei essa bota de Santa Lola falei no último vídeo que era de salto que eu ia treinar estou num treinamento intensivo de andar de salto vocês vão ver nos looks do dia do blog e ela é super confortável eu fiquei horas com ela corri no shopping com ela e tô apaixonada ela é incrível ela é incrível 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 e ela é da Santa Lola e eu comprei na barateira e eu paguei R$200,00 nela tá é isso ai fica pra lá filha essa daqui também é da barateira incrível também com essa já fui até na balada sensacional mesmo tendo salto grosso tem alguma coisa no solo dela que nojo tá tem que limpar ela é mesmo sendo com salto grosso eu achei a outra mais confortável essa e até essa ah não sei ai todas são confortáveis entendeu é que eu esperava que as outras fossem mais difíceis que essa e daí por último essa daqui que eu também comprei na barateira paguei R$115,00 nela ela tem essa coisinha aqui que eu prefiro que não tivesse mas enfim eu vi no site da Schutts uma assim exatamente assim R$500,00 então meu amor essa compra na barateira foi meu Deus sabe eu amei foram essas que eu comprei né foram as quatro tá certo beleza vamos continuar em sapato eu mostrei rapidinho porque tá no outro vídeo vou deixar aqui embaixo tá é vamos continuar em sapato eu vou mostrar uma troca que eu fiz eu fiz uma outra bota de salto que eu tinha e troquei por essa daqui tudo preto né gente mas é porque essa foi antes de eu comprar aquelas ela é 39 ela fica um pouco grande em mim então eu vou colocar aqueles negócios dentro porque eu acho que vale a pena eu amo esses canos bem largos aqui que eles deixam a tua perna muito mais fina na minha opinião e ela é daquela Lilith's Closet sabe Lilith's Closet Lilith's Closet sei lá Lilith's Closet salto grosso também é pra ficar mais confortável é que tá grande em mim eu preciso colocar o negócio mesmo porque por ela ser de camurcinha eu tenho medo de que ela fique toda torta sabe de eu ficar andando com ela sobrando colocar aquelas borrachinhas dentro aquela palmilha sabe essas coisas assim então foi uma troca de uma outra bota com a mesma mulher eu troquei a bota e uma legging nessa ela se deu bem porque eu troquei a legging uma que parecia uma de esculpentes da Renner assim só que tava grande pra mim mas deve ter ficado grande não e eu troquei por uma saia longa preta isso que aconteceu básica assim a saia quando eu abri no carro eu falei essa saia tá parecendo curta ficou curtíssima mas como a Fernanda ó vou mostrar pra vocês um outro vídeo que eu também vou gravar acho que vai depois dos piercings eu vou dar uns pontinhos na barra dela vou dobrar ela duas vezes pra dentro ela vai virar uma saia midi que eu não encontro do jeito que eu queria pronto agora tem uma saia midi certo? beleza com a outra guria eu troquei tudo naqueles grupos que eu mostrei no último vídeo de comprinhas eu fiz uma lista de coisas que eu precisava pra focar no que eu precisava mesmo não ficar trocando por besteirinha senão eu vendia e ia na loja e comprava o que eu queria e eu falei que eu precisava de uma legging de cosalto preta eu consegui essa maravilhosa ela simplesmente super super alta só que ela é M ela entra porque é daquelas legging tecido elástico bem elástico aquela que deixa teu corpo gente eu fiquei tão magra com essa calça tão magra mas né saudades respirar eu preciso de uma G eu acho não dá porque tipo ela fica linda de pé não sinto nada quando eu sento gente eu resolvi pôr ela pra ir almoçar colei depois de ir pra minha mãe sentada não tava tendo estrutura aí ela enrola um pouco a partinha de cima daí tipo fica o dobro daquele tecido apertando nossa peito quase de fora enfim é um pouco sofrida mas foi uma boa troca sei lá aí teve coisa que eu já troquei e já troquei mais uma vez até chegar esse vídeo só pra vocês terem uma ideia essa blusa é uma delas eu tenho uma para chanel eu tenho uma branquinha dessa que eu uso bastante eu adoro coisas de pelinhos e eu tava com um casaquinho tipo perfecto assim que abre de ladinho assim eu paguei quinzão nele que eu tinha comprado marronzinho só que ele era curtinho e na hora da empolgação eu gostei depois eu fiquei pensando eu não gosto assim curtinho sabe aí eu troquei com a menina por essa daqui pela etiqueta ela é da Billie e eu amo esse tipo de blusa eu amo esse fofinho dela então foi uma boa troca também já usei aqui eu também tava precisando de uma camisa jeans e no shopping tá caríssimo mas eu ainda vou ter que comprar uma básica porque essa tem esse detalhe de renda então não fica básica básica e ela é super acenturadinha essa eu troquei com a minha amiga Sâmia eu troquei várias coisas com ela então ela ficou bem acenturadinha bem bonitinha compridinha só que não é de 100% básica então eu quero ainda uma senha a rendinha em cima né aí com a Sâmia eu troquei mais dois casacos incríveis já usei todas essas coisas é eu troquei esse casaco aqui que é jeans porque aquele meu jeans que eu tinha com a manga preta tá imenso ele já era grande porque ele era masculino então passei ele pro Alê tá meio grande até no Alê ele é masculino mesmo sabe o Alê falou assim mas será que não fica mais eu falei não é masculino eu que peguei do masculino e agora eu tenho um feminino ele é jeans aqui tipo golinha de perfeito tem taxinha preta aqui e a manguinha preta imitando couro certo certo troquei pelo tipo de coisa que eu tava procurando mesmo que eu queria comprar em loja esse já apareceu num look não eu acho que esse look vai entrar essa semana não sei se já foi é é tipo militar tem foto no Instagram quem não segue ainda arrobaferkusma ele fica é acenturadinho porque atrás é tipo de lã então eu achei muito legal e muito militar eu amei eu fiz um look dele com a com a bota da Santa Lola que vem até a coxa e eu gostei bastante outra coisa que eu tava precisando muito era um casaco de corinho assim preto básico e chama perfeito esses daqui que tem esses zíper assim sabe gente meio que na diagonal e daí eu troquei com uma menina com saltos também que eu não usava que tava grandinho pra mim e ela tava tudo ok tem que sempre ficar esperto só o forrinho dentro que tava furadinho e a menina me falou e eu olhei ela na hora e tava tudo ótimo quando depois em casa eu resolvi dar mais uma olhada porque eu sou neurótica com jaqueta de couro que uma vez eu comprei uma na pura mania e paguei 300 e poucos reais e em menos de um ano ela começou simplesmente a despedaçar o corinho e eu paguei caro aí eu comecei a olhar bem a jaqueta e eu ah me deu isso aqui não não tava em nada só tava na gola e essa gola era o lado de fora tava ao contrário então eu levei na costureira e ela inverteu a gola agora fica dobrada assim e não dá pra ver porque esse pedaço tá normal né então tomara que não faça mais em nada dela mas eu acho que a menina nem tinha visto isso porque era muito pequenininho e eu reparei nisso na hora e eu não vi tá então de troca não daí eu comprei uma coisa é porque as vezes a gente troca e as vezes a gente compra aí foi tudo trocado ah tem mais uma troca aqui peraí é essa aqui ai derrubei no chão quero ver pegar agora bom agora vocês já viram tudo mesmo já quase vira uma pete já vira uma saia que não tá combinando com o resto da roupa mas enfim essa aqui eu troquei com a Dani inclusive lembrei que eu tenho que falar com a Dani é que é uma ela já virou minha amiga e que eu já fiz outras trocas com ela então é uma bolsinha assim tipo foi por uma blusinha que eu já tinha trocado com ela daí eu usei a gente trocou eu fiquei com uma outra coisa que eu não ia conseguir usar daí a gente trocou essa é aí com uma outra menina eu também troquei mais umas coisas ela me deu eu queria uma outra blusinha que ela tinha mas ela já tinha trocado daí ela levou essa pra me mostrar não era tipo não é uma estampa que eu ame coruja de verdade não curto muito sabe isso aqui é a cara da minha irmã eu acho do Samara minha amiga mas é ia ficar grande nelas e é bonito né o Aleixu lindo o desenho aí ela queria tantos negócios lá que eu tinha levado pra trocar com ela e eu falei ah então eu fico com essa sim tá tava novinha a blusa também e se vocês forem ver das coisas que eu mostrei acho que todas estavam novas e é menos essa daqui que essa daqui eu amei a foto parecia eu achei que tinha aplicação assim sabe quando parece que o negócio é bordado eu ainda gostei muito da estampa mas quando ela chegou eu vi que a manguinha tá cheia de furinho sabe parece de tracinha daí eu fiquei com medo de ter mais furinho na blusa pra ver que ela é mais antiga mas do mesmo jeito eu gostei bastante da estampa dela vou arrumar as manguinhas olha como a estampa é bonita né e tem cor que dá nos chapéus e tudo então ela é legal eu troquei com mais uma coisinha lá assim tipo tudo que eu troquei gente nada era coisa que eu tava em dúvida será que eu não devia ficar porque eu nada eu usava eram coisas muito paradas mesmo então né melhor assim né aí teve um negócio que eu troquei com uma menina foi um tênis e daí ficou apertado em mim eu troquei também porque ela queria muito outro negócio mas eu nem ia usar o tênis eu tenho tênis vermelho e ele ficou apertado em mim aí eu vendi aí eu vendi ele o dinheiro eu peguei e comprei este chapéu que eu já falei no instagram também também na Riachuelo ô meu Deus do céu gente hoje não vai terminar o vídeo aí eu comprei na Riachuelo paguei 49,90 aqueles últimos que eu tinha mostrado pra vocês eu tinha pago 59 então vai ser um pouquinho mais simples mas eu achei ele lindo e ele é marrom e eu pensei assim ai agora eu tenho todas as cores de chapéu perfeito todas as cores assim básicas considerando marrom preto camelo camelo caramelo né tipo assim e vinho que eu também acho básico aí eu lembrei que eu não tenho cinza se alguma das leitoras tiver morar num lugar que tem forever quiser comprar aquele cinza fair deposita bonitinho eu preciso daquele cinza não tenho chapéu cinza e eu comprei na Marisa a louca da legging não podia faltar uma legging né essa legging por 29,90 ela tem um tecido se vocês me acompanham vocês vão lembrar de uma legging de oncinha que eu voltei e comprei mais uma na Renner de uma vez que parece uma camurcinha o tecido ela fica de cos alto e ela parece risca de giz não sei se aí tá aparecendo tanto não é tão tipo porra louca assim sabe ela parece mesmo risca de giz de cerninho ai Tiffy então eu gostei dela acho que vai ficar bonito com a bota que vem até a coxa também uma blusinha branca e blazer e tal nossa Chanel quer muito isso daqui agora então eu gostei dela 29,90 preta e branca muito fácil de usar e tal então gostei bastante eu acho que aqui acabou agora deixa eu mostrar duas coisas que eu gostei muito que também esse aqui eu também comprei no grupo a moça que postou falou ai ele é da Zara e tal 30 reais ai eu olhei ele longo de lã meu ele parece novo também não sei não teria coragem de pegar essas coisas eu amo essa cor ele é de lã tem um corte assim que eu acho cara de rica e cara de vó ao mesmo tempo principalmente pelo tecido lindo maravilhoso 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 eu ia usar esses dias mas eu troquei o look pra usar com aquela jaquete militar lá então eu ainda quero usar ele mas eu tô preparada eu quero que o frio venha mas que venha com tudo pra eu usar minhas coisas sério e agora o mais importante de todos o presente de aniversário da Mamis deixa eu contar pra vocês ela ia me dar um casaco de pelinho da Renner que tava 249 reais na Renner tem um que parece da Cruella assim dos dálmatas preto e branco e tem um de oncinha ele é um pouco curtinho ele é um pouco hum mas ele é de pelucinha e eu adoro sabe queria ter rosa queria ter todas as cores aí amanhã me dá esse daí ontem eu abri o grupo e tava lá tchan a moça vendendo por 130 reais não sei o preço tá porque eu mandei o print pra minha mãe mas na hora que eu vi a foto eu mandei pra moça falei ele é de pele de verdade aí ela falou não não é minha sogra comprou não chanel roubou minha almofadinha de volta minha sogra comprou nos Estados Unidos e tal e explicou pra mim aí a gente combinou minha mãe falou pode pegar te dou esse e tal olha isso gente e ele é incrível e ele é muito quente porque acho que lá os de fora são feitos né todo lindo bem acabado e ele ainda tem uma cordinha pra deixar ele cinturado ele tem um fechinho aqui né que faz deixa eu fazer assim gente onde é que eu vou com isso não sei tem coisa que que eu adoro de exagero assim sabe tem dois fechinhos aqui eu gosto sabe como com coturno eu acho que vai ficar legal eu já usei ano passado preto então esse aqui é muito mais bonito que o meu preto e eu quero muito usar muito então eu quero que esfrie ele é muito quente de verdade e ele é maravilhoso meu Deus eu tô apaixonada esfria logo sério queria ficar com ele já fui buscar ele fui provar ele foi na rua quando eu coloquei ele as pessoas ficam tipo tava calor hoje esfria logo esfria esquenta de volta enfim essa é a peça mais maravilhosa do universo ontem esse piercing incrível que eu super queria hoje esse casaco que meu eu nunca vi um pessoalmente tão bonito sério ai e eu já quando eu era mais novinha eu já vi um de pele de verdade porque a minha tia ganhou da sogra dela e ele é muito mais pesado assim e tal me obrigaram a usar uma vez eu era bem novinha eu não uso pele eu como carne tem umas coisas assim mas eu acho que vale a pena ir melhorando o que a gente consegue melhorar né não uso pele então é acho bem cruel então é é isso de pele fake pelo fake e ele é compridinho ah vocês já viram a minha saia agora eu vou parecer sabe aquela tia louca que cata latinha todo mundo deve ter uma dessa no bairro né eu tenho olha ele é longo ele é comprido ele é maravilhoso e daí aqui tem um negocinho cara essa roupa tá incrível sério vou sair assim na rua ele tem essa cordinha pra deixar ele cinturado ó entenderam não é uma riqueza eu acho que dá um nozinho aqui ó ó ele tem nozinho você desfaz esse nó vai dar esse nozinho assim e deixa ele cinturadinho assim meu deus como ele é lindo só falta amarrar a latinha na cabeça agora tia louca então é isso gente ficou longo o vídeo desculpa ah chanel eu peguei a almofadinha dela ela roubou da minha mão de volta criei monstros monstros desculpem a demora o vídeo ficou longo que elas ficaram atrapalhando Tiffany mamãe tá fazendo negócio aqui ah mas é isso espero que vocês gostem do vídeo das minhas comprinhas que eu tô encantada e até o próximo vídeo beijo gente tchau tchau gente voltei tô com outra roupa que eu saí tô borrada porque eu tava só fazendo um teste mas eu saí com a minha mãe no shopping dar uma volta e ela me deu uma coisa duas coisas primeiro esse colar aqui maravilhoso que é de uma quem mora aqui em Curitiba vai no palácio mas não é uma daquelas lojinhas lá embaixo perto da farmácia que vende biju 10, 20 10, 15, 20 então foi 20 reais esse colar com essa camisa nada a ver né mas é quer dizer tem jeito de usar com ela assim né também mas maravilhoso dourado que é difícil de achar dourado né e eu fui na quem disse que eu tava procurando faz tempo passei em todas as outras e não tava encontrando tá tudo borrado mas é porque eu tô tomando café e eu passei bem por fora da minha boca agora não sei como mas esse batom é da coleção nova da daqueles batons líquidos da quem disse Berenice o nome desse é Vim L aqui em Curitiba tá bem ruimzinho de achar eles mas eu encontrei esse maravilhoso Vim L então achei incrível um tom de batom que eu não tinha porque eu tenho puxado pra mais escuro que seria o o Vignon que vocês venham usando sempre aí o Cyber que é puxado pro roxo aí eu tenho mais claro que esse que seria o Rubiu não o Rubiu é bem mais claro aí o Russian Red que é mais claro que esse também tem mais um vermelho um pouco mais claro que esse que também é bonito eu acho que ele é ainda acima do do Russian Red pra quem conhece que ele é um pouquinho mais escuro que o Rubiu então teria mais um abaixo desse que eu também acho bonito mas esse aqui já é a cor que eu queria pra esse inverno assim demais pra esse outono inverno então eu amei apliquei ó fora tá borrado né gente ó mate muito bonito eu não sei ó ele não ele não sei se ele secou bem já mas não sei se ele sai rápido que eu acabei de testar mas eu adorei então é só isso só pra fazer um adendo que chama amor quando coloca mais uma coisa no vídeo de comprinhas pra não ficar super atrasado essas coisas pro outro dia então a gente acabou de comprar e foi isso lindos né então tchau e até o próximo vídeo segundo despedida no mesmo vídeo tchau 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 tchau